O cão farejador Billy se aposentou da Polícia Rodoviária Federal, no município de Guaraciaba, que fica lá no oeste catarinense, quase extremo oeste. Ele é um pastor belga que nasceu em 2013 e já foi protagonista em uma sequência de apreensões, viu? Uma delas foi quando ele farejou 18 quilos de drogas escondidas na lataria de um automóvel. Lembra dessa história? Tá na tela, ó. A despedida da equipe, Billy chegou e fez uma festa danada, ganhou uma festa, fez festa, fez bagunça, teve bolo, a ração preferida para ele, os enfeites com biscoito, foi muito legal o momento, né, despedida. Agora ele vai ser adotado por um casal de São Miguel do Oeste, para seguir firme, mas descansando na casa de alguém, o novo lar do Billy. Vamos fazer intervalo rapidinho?